O Jornal da Globo está ficando por aqui, se você quiser rever algumas das nossas reportagens é só ir ao Globo Play. Outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Assista agora ao último capítulo de O Álbum da Grande Família. Eu estou saindo de férias por 15 dias, Renata Lopretti estará com vocês aqui, até lá. Uma boa noite e até a volta. Jornal da Globo. Oferecimento Crefisa. Funcionário de empresa privada. Aqui você tem dinheiro na hora. Vem! Vem!